Ao longo da vida adoramos diversas bandas, grupos musicais e até mesmo cantores solos. Com o tempo nos tornamos fãs desses artistas e passamos a acompanhar suas carreiras. Consumimos álbuns, DVDs, gostamos de assistir aparições na TV e é claro, prestigiamos um show ao vivo. É graças ao público que os artistas se mantêm na ativa. E para se manter ativos, os cantores precisam do seu instrumento de trabalho, ou seja, a sua voz. Contudo, às vezes, eles perdem a sua voz, seja por conta de uma lesão, uma condição médica ou uso excessivo das cordas vocais. Independente do motivo, não ser capaz de usar o seu instrumento de trabalho é uma coisa terrível para qualquer artista. Até porque, além dele não poder fazer show ou gravar alguma música nova, a perda da voz também tem um impacto mental grande no artista. Então, galera, relembra agora aqui comigo alguns cantores famosos que infelizmente chegaram a perder a voz e, consequentemente, tiveram que dar uma pausa na carreira. Assista até o final porque tem um bônus, hein? Então, galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que está aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final, hein? Tá beleza? Bora lá! Número 7 Zezé de Camargo O rumores começaram a circular em 2007 de que a carreira do cantor poderia estar ameaçada. Isso porque ele tinha um cisto congênito em uma de suas cordas vocais. E o cisto rompeu e desenvolveu dentro da corda, criando uma aderência em toda a mucosa. Por conta disso, Zezé teve que fazer uma cirurgia bastante delicada em suas cordas vocais. Abre aspas. Eu estava perdendo um pouco de mim, ou muito de mim, que era a minha música. Eu estava perdendo a minha voz. Isso foi o que ele falou durante esse período difícil. Número 6 Malia Cyrus No fim de 2019, Malia teve que passar por uma cirurgia nas cordas vocais depois de ter sido hospitalizada por conta de uma amidalite. Na época, os médicos orientaram que ela ficasse em completo silêncio por várias semanas como parte do seu processo de recuperação. Número 5 Justin Timberlake Em 2005, o cantor passou por uma cirurgia de nódulo vocal e achou que estava tudo certo. Contudo, Justin continua a ter problemas com sua voz. E ele acabou sendo forçado a cancelar vários shows em 2018, por conta de machucados em suas cordas vocais. Número 4 Malu Magalhães Em 2012, Malu confirmou em uma entrevista que sua voz tinha mudado e dado uma encorpada. Além disso, ela também disse que tinha alguns problemas na corda vocal. Abre aspas. Um nódulo, um calo e uma fenda. Os mais comuns, que é o calo e a rachadura, alguns cantores têm por uso. Eu tenho um calo grande, uma fenda grande e um nódulo, que é o mais preocupante. Isso é bem chato, me incomoda bastante. Mas como eu descobri muito no começo, eu passei a tratar esse problema com muita dedicação e carinho. Isso foi o que ela contou. Número 3 Steven Tyler Em 2006, o vocalista do Ed Smith rompeu um vaso sanguíneo por sua prega vocal no fim de um show que estava fazendo. Por sorte, essa ruptura foi selada a laser, com sucesso. Mas por conta desse acidente, a turnê norte-americana da banda foi cancelada. Além disso, Tyler teve que ficar sem falar por semanas para recuperar sua voz. Número 2 Sam Smith O cantor britânico recorreu ao mesmo médico de nosso artista do número 1 do nosso vídeo para fazer o seu procedimento de correção de vasos sanguíneos instáveis em suas cordas vocais. Sam fez essa cirurgia em 2015 e foi um sucesso. Mesmo assim, ele teve que ficar longe dos palcos por alguns meses. Número 1 Adele A cantora britânica precisou fazer uma cirurgia em 2011 para reparar uma hemorragia em um pólipo. Isso fez com que Adele tivesse que ficar em silêncio durante algumas semanas. Por conta disso, ela teve que cancelar sua turnê. Bônus Axl Rose O cantor Axl Rose do Guns N' Roses há anos sofre com o uso excessivo da sua voz. Axl passou por vários problemas para a perda da voz, como o aumento do peso, a idade chegando e o sedentarismo prejudicaram a voz dele. O Guns N' Roses teve uma pausa de quase 10 anos. Nisso o cantor possivelmente não exercitou bem a voz, fazendo com que ele estivesse sem preparo e sem o condicionamento que tinha antes. Outros artistas como Steven Tyler, que mencionamos nesse vídeo, deram pausas muito curtas em suas carreiras, fazendo com que a correção da voz fosse mais rápida. Então é isso galera, infelizmente isso pode acontecer com qualquer cantor, principalmente os que não cuidam tão bem de suas cordas vocais. Quem você lembra que teve algum problema semelhante ou que mudou muito a voz com o tempo? Comenta aí embaixo nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e claro, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui!